Você por acaso fica sentado um dia todo, mantendo sempre a mesma posição? Eu vou te contar que você traz inúmeros prejuízos para sua coluna, principalmente na sua lombar. O nosso corpo, ele foi feito para realizar movimentos durante o dia e a ação oposta a isso, como o sedentarismo, ele causa dores e prejuízos no seu corpo todo e pensando na sua lombar, porque ela é o pilar de sustentação da nossa coluna. E uma das formas de diminuir essas tensões e essas dores ou até pensar uma forma de prevenir é praticar o Pilates. Ele é uma técnica que trabalha fortalecimento e alongamento muscular do corpo todo durante uma única sessão, associado a técnicas respiratórias e isso melhora sua consciência corporal para manter um bom posicionamento no dia a dia. E uma das formas de prevenir e tratar, prevenir e tratar? Não, de prevenir e diminuir as dores, tá? E uma das formas de prevenir e diminuir as dores é através do Pilates, que é uma técnica que trabalha tanto o fortalecimento quanto alongamento dos músculos do corpo todo, utilizando a respiração para melhorar a consciência corporal e seu alinhamento postural, trazendo inúmeros benefícios e saúde